Onde está o amor? Mosquito, 500 testemunhas Tiago de elite na rima de segunda, assim que é, bora? Fé, esperança, amor, benignidade Ferve no coração de quem vive em maturidade Não apontar o dedo, mas estender a mão É identidade de quem liberou perdão Na época do hype, do feat, da cypher E a compulsória criação em busca do destaque De antemão, te trago notícia antiga Essa não estava no Instagram, estava na Bíblia O amor é sofredor e soberano Decente, paciente, mas nunca leviano As línguas, conhecimento, profecias passarão Mas o amor não, então contempla enquanto o sol se põe É um equilíbrio na ordem natural e você faz parte disso A terra em movimento, clama a movimentação De quem acordou, quebrou as corrente da escravidão Aonde tá o amor? Pergunta que não cala Rasgou os céus e dentro de mim faz morada E a partir de hoje eu farei morada no coração Do justo, do justo, ei Onde tá o amor? O amor está em mim, está em você Rima de segunda Siga Marley, siga Marley, siga Marley, ei Esse refrão ficou muito louco, salve Mosquito, 500 testemunhas e pá Rima de segunda no ar, muito obrigado por acompanhar Só, 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 só Paz